É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza O peixe, boi, bonito, pirambeta e camburinha Fruca e o dourado, a baleia e o bim-bim Cubarão e peixe bravo, duas sérias sem fim É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza Tem a lima e o limão Tem a vinha, a pitanga Tem a jaca, tem a manga A goiaba e o mamã Melancia e o melão Tudo é frutada A gente se come diariamente Cada cor tem uma cor Cada um é o sabor Uma da outra diferente É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza O tivaço do sertão Ele briga e faz manobra Brigando com a cobra Quando está com a rainha Corre por pé do peão Pulei pra curar ele Sem ninguém ensinar Depois volta novamente Penta feia da serpente Ele só sai quando mata É uma beleza, é uma beleza A gente tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza João de Barro, Pazarinho Ele faz sua casinha Com quarto, com camarinha Só vai ajeitar o seu ninho Trabalha o dia todinho Mas não é rapidez Não trabalha de uma vez Não precisa de engenheiro Que é o maior credeiro Que a natureza fez É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza E a galinha de casa Quando chove vem cedinho Ela pega os pintinhos Esconde debaixo da asa Os bichos não se atrasam Também não vai esconder Quando vai escurecer Ela pega os pintinhos Volta de novo o ninho Pra raposa não comer É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza E o cachorro é de fé Ainda sendo valente Amarrado na corrente Só faz o que o dono quer Pega rato na areia E atende pelo nome Tudo, tudo ele come Conforme seja a ração E ele tem educação E é grande amigo do homem É uma beleza, é uma beleza Vocês tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza O nosso pai Jeová foi fez o homem de barro Lá no fundo do pissarro O bolão ele amassou O homem ele formou Que é o nome de Adão E fé é essa geração O mundo é cheio de jeito Cada cor tem uma cor Cada um é uma feição É uma beleza, é uma beleza A gente tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza A gente tem que admirar a obra da natureza É uma beleza, é uma beleza É uma beleza, é uma beleza Você tem que admirar a obra da natureza E aqui vai o meu abraço O meu amigo Fabinho O maior guitarrista de Pipirituba E Vilma A minha amiga Vilma da cidade de João Pessoa E aqui vai o meu abraço para todos Fazendeiro em Goiás Mandou embora o barqueiro Só com a roupa no corpo Nem um centavo em dinheiro E alegrando uma conta O coitado não devia Ficou com o seu filhinho E nem campeã sabia Fiz um barqueiro chorando Deixa o meu menino ir Ele é muito pequenino E nada vai lhe servir Mas o fazendeiro diz Ele vai cuidar do galho E apanha muito se Não der conta do recado Peguei o barqueiro Vendo o vinho soluçando O fazendeiro dizendo Vá logo se preparando Bote a cela no cavalo E sumar no matagal Eu não permito E acabei a campeã E acabei a camisa E acabei a chorando E acabei a chorando Uma tarde na fazenda Uma tarde na fazenda O menino escureceu O mundo desceu Caiu no meio da vaca Em seguida Em seguida em seguida Trazido de volta, sem ninguém saber quem trai Acha que é o menino, a maior das oferendas Que foi eleito por Deus, a proteger as fazendas Acha que é o menino, a maior das oferendas Que foi eleito por Deus, a proteger as fazendas Que foi eleito por Deus É fogo, é fogo, aqui neste lugar É fogo, é fogo, que Deus mandou queimar É fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar É fogo, é fogo, aqui neste lugar É fogo, é fogo, que Deus mandou queimar É fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar Foi lá em Jerusalém, porque o fogo desceu Os crentes falavam em língua e dava glória a Deus Pedro se levantou e começou a pregar Foi fogo, foi quase três mil almas, que aceitou naquele lugar É fogo, é fogo, aqui neste lugar É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, que Deus mandou queimar É fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar É fogo, é fogo, é fogo, aqui neste lugar É fogo, é fogo, que Deus mandou queimar É fogo, é fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar Um dia aconteceu, com o profeta Elias O povo de Baal, cramava até meio-dia Elias se levantou, e começou a zombar Elias orou a Deus, e o fogo desceu naquele lugar É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, que Deus mandou queimar É fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, que Deus mandou queimar É fogo, é fogo, aqui neste lugar Quem não deu glória a Deus, que tá morto e não pode dar Música Você da irmã tinha um marido bravo Que não deixava ela ir para a igreja Por muito tempo ela vivia sofrendo Em sua casa ela grande a peleja Um certo dia ouça que aconteceu O seu marido chegou em casa nervoso Muito irritado disse pra sua mulher Eu quero ver que teu Jesus é poderoso Pegou a chave do seu apartamento Chave do carro e do estabelecimento E a lançou toda no fundo do mar E disse eu quero ver o teu Jesus achar Saiu a rua e foi beber com os amigos E disse quando eu voltar Quero encontrar as chaves das minhas mãos E a denti se você não encontrar Quero encontrar as chaves das minhas mãos E a denti se você não encontrar A irmãzinha não ficou aperreada Trovou o joelho para falar com Jesus E a resposta veio imediatamente Naquela hora a irmã se alegrou O senhor disse vai mulher levanta Foi para ti nada ainda está perdido Vai ao mercado faz uma compra de peixes E põe pé para o jantar com teu marido A irmãzinha obedeceu a voz de Deus Foi o mercado os peixes que ela comprou Voltou pra casa muito emocionada Porque ouvir a voz do seu senhor Trombou o joelho e fez uma oração E disse Deus por favor nunca me deixe Mas quando ela trabalhava na cozinha Achou a chave dentro do vento do peixe Mas quando ela trabalhava na cozinha Achou a chave dentro do vento do peixe Peguei o irmão para agradecer a Deus Por receber esta tão grande vitória Sentei palavra para se expressar Na sua boca só saia a glória Neste momento foi chegando seu marido Viu seus olhos brilhando como a luz E quando ele viu a chave em suas mãos E disse agora quero aceitar Jesus Essa história não se encontra na brívia Mas nem por isso eu vou deixar de acreditar Porque o Deus que operou no passado Ainda hoje continua a operar Essa história não se encontra na brívia Mas nem por isso eu vou deixar de acreditar Porque o Deus que operou no passado Ainda hoje continua a operar Essa história para muitos é mentira E para outros é uma coisa incrível Pois para mim é uma pura verdade Porque para Deus não há nada impossível Pois para mim é uma pura verdade Porque para Deus não há nada impossível Tchau, 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 tchau Eu lendo o livro sagrado Que Jesus na quinta-feira Deu a ceia derradeira A os seus apostolados Disse quem o pão malhado Quem pega se lhe traía Judas porém já sabia Que pronto pra ele estava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Judas pegou e não comeu Correu em tigre de queda Vendeu por trinta moeda O sagrado Galileu Além disso prometeu De prender naquele dia Porque só ele sabia Aonde Jesus estava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia As duas horas ou mais O santo mestre foi preso No mais cruento desprezo Foi conduzida a nas Pianas para Caifai O povo lhe conduzia Caifai olhava e dizia O calvário lhe esperava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Pilatos lhe interrogou Pilatos lhe interrogou De seu posse tu não podes Lhe mandou para Herodes Mas Herodes não julgou Outra vez patraimandou Porque julgar não queria Parece que ele sabia Que Cristo no centro estava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Pilatos ouviu o povo Contra o filho de José Dizem neste homem é Contra os mandamentos teu Tu és o filho de Deus Como fala todo dia Tu diz e Jesus dizia Mas nada de resposta Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia E na última ocasião E na última ocasião Pilatos lavou as mãos Entregou o mestre amado Pra sua morte e paixão A cruz da condenação Jesus conduzia Não falava Não falava Não falava Não gemia Não sorria E não cramava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Samuel água negou Filho da imaculada Deu-lhe uma bufetada E a depois lhe expulsou Jesus Cristo caminhou Com o povo em companhia Em cima da benedia Muito cansado chegava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia O nosso mestre Jesus Divida as acusações Do meio de dois ladrões Recebeu morte de cruz Diz antes que falte a luz Da tarde daquele dia Se cumpria a profecia Que muita gente esperava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Nicodemus lhe tirou No meio daquela plateia José de Arimatea No seu jardim sepultou O mestre ressuscitou Na luz do terceiro dia Os discípulos a Maria Muitas vezes ele falava Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia Quem era cristão chorava Quando Jesus padecia É esse estúdio Gravando Fábio Souza Ao vivo CD volume 6 Pra vocês Que toda glória e toda honra Seja dada ao Senhor Ainda me lembro Quando eu vivia triste Atribulado Sem forças pra caminhar Cheio de dúvida Era assim que eu vivia Sem amor e paz Tudo isso me faltava Mas certo dia Jesus Cristo me tocou E num instante Minha vida se transformou Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Eu pensava que não ia ter saída Mas confiei em Jesus de Nazaré De repente uma luz brilhou De repente uma luz brilhou pra mim Em meu caminho um anjo apareceu Ele me deu sua mão e eu peguei Me resgatou daquele poço profundo Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Levo comigo a santa palavra de Deus Ela me ensina Cada dia a ser fiel Andar correto Andar correto diante De meu Jesus Fazendo aquilo Que o Senhor me mandou Agora estou brilhando Igual uma estrela Só quem faz isso Na nossa vida é Jesus Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Foi Jesus Cristo Foi Jesus Cristo Que me deu alegria Amor e paz A minha alma transborda De alegria Hoje eu grito para o mundo Que agora feliz eu sou Que agora feliz eu sou Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que ele olha Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que Ele abraz Só pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que Ele abraz Só pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que Ele abraz Só pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo seu Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim E Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim Acredito, sim O impossível em meu viver O impossível em meu viver Meu viver Mamãe, essas poucas linhas estou escrevendo agora Porém, de alguns detalhes não posso deixar de fora Pois na vida tenho tudo que quero até via hora A felicidade é minha, mas ela vem da senhora Eu não sou mais um menino, meu cébrante transformou Mas a senhora até hoje me trata como se eu fosse Fala que eu sou bonito e o meu sorriso é tão doce Eu devo tudo na vida a quem ao mundo me trouxe Mamãe, eu a cada dia te admiro muito mais Tudo que eu peço chorando, sorrindo, a senhora faz Muitas mães são amorosas, mas nem todas são em bai Papai me zelava muito, mas a senhora é demais Mamãe, eu já percebi que a senhora está cansada Sua fisionomia completamente mudada A cabeça está tão branca, parece que foi pintada O tempo lhe transformando e eu sem poder fazer nada Mamãe, a senhora é a minha razão de viver Se preocupar comigo, me procura entender Não resolve os meus problemas, me ajuda a resolver E o que será de mim quando a senhora morrer? Eu pela senhora tenho uma eterna gratidão Não sei que estas palavras confotam o seu coração Me perdoe por lhe causar tanta preocupação Se estiver longe, se acalme quando ouvir essa canção Eu vou te dar muito, que você se acalme quando eu fiz Se acalme quando entra em casa, você vai ter menos Eu vou te dar muito, que você case a senhora é o meu coração Deus, não me abandone nesta hora, por favor Cuide de mim, me entrega a paz, me dê o amor Não deixe o ódio invadir meu coração Meu Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem tua ajuda eu tenho medo de cair O Senhor pode segurar na minha mão Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Deus, me dê-me força pra poder continuar Um só amigo não chegou pra me ajudar Então te peço que me mostre uma saída Meu Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento Não tenho paz pra ser feliz em nenhum momento Eu sou mais um que se perdeu passando a vida Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Deus, a minha vida deve se reconstruir Ande comigo pra que eu possa prosseguir Quem não tem Deus pra caminhar Quem não tem Deus pra caminhar não tem ninguém Deus, não abro mão da minha fé Deus, não abro mão da minha fé Nem vou sozinho Até que um dia encontre Deus e o meu caminho Para dizer, Jesus, vem se dar tudo bem Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Não quero mais sofrer assim Peço que Deus, cuide de mim Oh, Glória, meu irmão, pague meu dinheiro Não se preocupe, meu irmão, que eu vou lhe pagar Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Você me enganou com um pedaço de papel Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro pra poder entrar no céu Aquele cheque que o senhor me deu O banco devolveu, que decepção Nunca pensei que um homem crente Com um sinal de frente Pudesse fazer essa usurpação E o senhor com a primeira mão Em palito usado, cabelo cortado Eu pensei comigo Aquele homem é servo de Jesus Mas me esqueci que a briga diz Que o diabo se transforma em anjo de luz Mas me esqueci que a briga diz Que o diabo se transforma em anjo de luz Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Você me enganou com um pedaço de papel Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro pra poder entrar no céu Ô, Glória Ô, Glória O irmão pagando menos metade já tá bom de lá, irmão Ô, Glória Pagando menos metade já tá bom de lá, irmão Pagando menos metade já tá bom de lá, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro pra poder entrar no céu Você que usa o seu talão de cheque Não queira fazer o povo de otário Você que passa o cheque sem ter fundo Está igual o mundo Isso tá cometendo, estelionatário Não adianta vir pedir perdão Com a briga na mão E certa afiação O mais importante é você ser fiel Se quer entrar nas bordas do cordeiro Pague meu dinheiro, tome seu papel Se quer entrar nas bordas do cordeiro Pague meu dinheiro, tome seu papel Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Você me enganou com um pedaço de papel Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro pra poder entrar no céu Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Pague meu dinheiro, irmão Você me engandou com um pedaço de papel Valeu, meu Fábio Souza, meu irmão, pela oportunidade O prazer é todo meu, meu amado Jesus te abençoe Oh glória, sem Jesus ninguém tem palestrado Somente Ele tem paz para te dar Oh glória Todo homem escravo do pecado Neste mundo Ele vive a sofrer Dentro dEle existe um vazio Que só Cristo consegue preencher A ignorância lhe impede entender Que Jesus Cristo é a sua solução Vou lhe faltar-lhe o gosto da salvação Mas Ele busca o prazer da iniquidade Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Muitos já cometeram suicídio Dando fim de uma vez ao seu dilema Porque as drogas, a fome e o dinheiro Nunca poderam resolver o seu problema Muitos outros seguem no mesmo esquema Se entrega a prostituição E a Hades pior do que um dragão Mata um jovem na sua mocidade Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração As pessoas enfrentam desafio Todo dia repete a peleja Na tentativa de preencher o vazio Eles enchem a barriga de cerveja Vai à missa pra quem tá à igreja Mas ainda não há libertação Pra fugir do favor da solidão Passa as noites nos bares da cidade Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Colheço gente que mora em apartamento Que só viaja de carro importado Que tem riqueza para todos os lados Mas confesso que a vida é um tormento Sem falar do etã de sofrimento Que virá depois da condenação Todo aquele que morrer sem salvação Vai sofrer por toda a iniquidade Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração As cidades estão em desespero É perigoso passar numa esquina Muita gente dominada pelo cheiro Da maconha, do crack, da cocaína O espírito da maldade predomina É muito sangue derramado em todo o chão Os jornais, os rádios, a televisão Todo dia revela a maldade Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Sem Jesus ninguém tem paz para o coração Os ministros se reúnem na terra Faço palestra, porém não há mudança Os tratados de paz só geram guerra Mas a igreja se alegra na esperança Quando disserem paz e segurança Então virá repente destruição Mas a igreja estará em cião E o mundo vai ficar na saudade Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração Sem Jesus ninguém tem felicidade Somente Ele tem paz para o coração E aqui vai o meu abraço A todos meus conterrâneos da cidade Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá A visita João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá A visita João Pessoa e as belezas que tem lá O meu lugar é central onde o povo admira Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá A conheção João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, vai lá, vai conhecer João Pessoa e as beleza que tem lá Tem o Rio sem o ar, tem a praça João Pessoa, tem o centro da lagoa, tem o pavião do Estado Tem gente do Paraná, do Rio Grande do Sul, Cabo Branco, Tambaú, que são as praias que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, vai lá, vai conhecer João Pessoa e as beleza que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá O Fó de Santa Catarina, onde o pessoal tem zelo, fica lá em Cabedelo Que é uma cidade granfina, natureza divina, protege o povo de lá Se você for visitar, você vê a lua cheia, vê o canto da sereia e o navio que tem no mar Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Você vai pela manhã, você conhece melhor, visita a praia de sol, coqueirinho e jacumã Mangabeira o povo é fã, é bom se visitar, gente do lugar, pedra de fogo e també E vem gente que sabe, que é uma cidade rica, que é a primeira bica e a praia de jacaré Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Você vai pela manhã, você conhece melhor, visita a rodoviária e a praça da extensão É toda de tradição, você tem que admirar Tem a praça Pedro América, fica do lado de lá Aonde os poeta grosa, o teatro Santa Rosa, a gente tem que lembrar Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Tem Pedro América, pintor, e esse aí tem a gravura Que era a grande pintura, Luiz Gomes, cantador E poeta popular, de Itabaiana, pilar Nocivuca, sanfoneiro, o maior do mundo inteiro De tudo aprendeu a tocar Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, pra conhecer João Pessoa e as belezas que tem lá Aí sim a história indica, João Pessoa antigamente Tinha um nome diferente, Felipe é Fiderica A minha cidade é rica e é coberta de futeira E tem água, tem mangueira Me diz o velho profundo que é a mais verde do mundo É a beleza brasileira Vá lá, vá lá, vá lá, pra visitar João Pessoa e as belezas que tem lá Vá lá, vá lá, vá lá, pra visitar João Pessoa e as belezas que tem lá Eita minha gente, Jesus é novo, ele nunca ficou velho Mas ele é querido o povo É Fábio Souza, repentista de Jesus Cantando ao vivo Para todo o Brasil Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo O nosso Deus, ele nunca ficou velho Seu sagrado evangelho pelo povo é procurado E não existe uma somente criatura Pra não ter uma escritura, quem não tem tá enrolado Quem ama Deus, ama com felicidade Porque com ele essa é a verdade e o caminho da salvação Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Quem ama Deus, ele só vive contente Quando ele avista um crente e fala com muito amor O crente não tem rancor, só fala da mansidão Aperta logo a sua mão, linda rapaz, Senhor Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Tem muito jovem que só vive a viciada E anda no mundo drogado, morre antes de viver Não quer se converter, se com velha pra ser crente Mas velha é aguardente, ninguém deixa de beber Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo O nosso Deus é poderoso e honrado O que ele fez no passado, faz agora no presente Tem muita gente que só vive no pecado Sabendo que este é errado, quer passar por ir no centro Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo E disse Deus que é a nossa majestade Pois conhecei a verdade, que vos alivetarai E assim disse o nosso Pai Salvador Muito dissem ao Senhor, não faz culpa em mandar Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, Ele é querido o povo Que Deus não gosta desse povo, orgulhoso, aringueiro e fabuloso Que anda no mundo errado Desmantelado, mentiroso e egoísta Jesus não tira da vista, maldito, só viciado Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, Ele é querido o povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo Ele nunca ficou velho, Ele é querido o povo O nosso Deus, ele é general de guerra, que ele trabalha no erro, que ele é onipotente Vive presente nas horas angustiada, tem um anjo com a espada trabalhando mais crente Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo, ele nunca ficou velho, ele é querido povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo, ele nunca ficou velho, ele é querido povo Que Deus é novo, Deus é novo, Deus é novo, ele nunca ficou velho, ele é querido povo E Deus adorou, e Deus adorou, e Deus adorou Ele nunca ficou mal, ele é querido Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade O amor quando é decente, não existe preconceito Nem do velho, nem do novo, em todo canto é aceito Se os moços também amam os idosos, é do mesmo jeito Mas é verdade que o amor não tem idade O amor tem energia a pessoa A pessoa é que procura, na cidade, cabeça, os pé E uma alegria, uma quintura Se o amor for de verdade, dá fogo na criatura Mas é verdade que o amor não tem idade O amor quando é bonito, tem o perfume da frango Tem o cheiro da maçã aqui dentro, tem o sabor Quem não ama, quem não beija, que prazer Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade O amor de mentirinha, esse aí não vai não O amor nasce do peito, da raiz do coração E daí na sua alegria, o prazer e a paixão Mas é verdade que o amor não tem idade O amor é uma planta que a gente tem que aguar Todo dia e cada hora que é pra ela não secar Mas depois que a gente deixa a planta tem que murchar O amor quando é belo não existe pobreza No amor não tem dinheiro, no amor não tem riqueza O amor tem segurança, felicidade, beleza Mas é verdade que o amor não tem idade Um amigo disse a mim, amor não é vaidade Amor é duas pessoas com desejo e a vontade Quando o amor vai embora, fica se aumenta a saudade Mas é verdade que o amor não tem idade Tem amor de muito jeito, tem o amor da filha Tem o amor do vovô, da vovó e da madrinha E tem o amor de Cristo e o amor das criancinhas Mas é verdade que o amor não tem idade Mas é verdade que o amor não tem idade Quando o povo de Deus saiu do Egito Caminhando e destino a Canaã Os corações que estavam afritos Alegará depois comiriam Tempo em que eles viram de manhã Os soldados mortos na água fria A irmã de Moisés se exibia Porque Deus exaltou o seu poder Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Outro grande milagre aconteceu Na cidade chamada Jericó Com um homem que vivia tão só Cujo nome chamava Batimeu Era um cego pedinto, era um frebeu Que pedia pra ver a luz do dia Toda multidão lhe repreendia Mas Jesus chegou para socorrer Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria O Senhor usou Pedro e João Pra fazer uma obra maravilhosa Quando subia para a porta famosa Eles ia para o culto de oração Eles ia para o culto de oração Um aleijado que estava ali do chão Que sofria de uma paralisia Ouro e prata com Pedro não havia Os milagres do céu é pra quem crê Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Em Bethesda havia uma piscina Onde havia enfermos pra todo lado Muitos estavam na fila da rotina Quem chegasse primeiro era curado Pois ali existia um aleijado Que sofria 38 anos Quem jogasse nas águas não havia Pois Jesus chegou para socorrer Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Jesus Cristo estava no deserto E com ele uma grande multidão Porém não existia ali por perto Um hotel que ele desse refeição Os peixinhos e um pouco de pão Era esse o alimento que havia Pois Jesus pegou esta iguaria Ele pôs todo mundo pra comer Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria O Senhor estava num casamento Com os discípulos ele não estava sozinho Quando houve um problema no momento E Maria lhe disse faltou vinho Sua mãe lhe falava com carinho Para ver se o milagre ele fazia Transformando a água com alegria Outra vez começaram a beber Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Em Betânia um fato aconteceu É assim que a história nos traduz Desabrivia que Lazaro morreu Ele era amigo de Jesus Veio a morte e apagou a sua luz Entre de Sena Marta e a Maria Cheira mal era o que ela dizia Mas o médico fez ele reviver Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Em Gadara havia um pobre homem Era triste a sua situação Quando Jesus perguntou pelo seu nome Ele disse eu me chamo Legião O Senhor estendeu a sua mão Os demônios a Jesus obedecia Uma manada de poucos que havia Eles entraram e saíram a correr Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Uma mulher que vivia na aflição Com o câncer que tinha sangue e pus Mas ouvindo ela falar de Jesus Resolveu enfrentar a multidão Basta só tocar com a minha mão Era isso que a mulher queria Quem me tocou era o que Jesus dizia Pois de mim eu senti sair poder Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Quando ele estava lá da cruz Dois ladrões que estavam ao seu lado Tinha um que zombava de Jesus E o outro estava a humilhar Sufricava assim o condenado Pois se lembra de mim ele dizia Que Jesus lhe falou com garantia Ainda hoje eu estarei com você Na presença de Deus eu posso ver A tristeza saltando de alegria Música 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 Se inscreva no canal. A cada dia multiplica a iniquidade, sinceramente sumindo deixa a peça ativo. Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva. A cada dia multiplica a iniquidade, sinceramente sumindo deixa a peça ativo. Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva. Quando o Senhor criou o céu e a terra, Ele criou também o reino animal. De cada espécie que existia neste mundo, para que fosse percundo, o Senhor fez um casal. Somente o homem que vivia sozinho, sem amor e sem carinho, sendo formado, ó. Mas o Senhor resolveu mudar o tom, dizendo que não é bom que o homem viva só. Do próprio homem Ele tirou uma costela e fez uma mulher tão bela e foi uma maravilha. E o dedo cresceu e multiplicou, e o homem tornou-se pai, e houve a primeira família. Mas o diabo que é o inimigo de Deus pode fazer os planos seu, querendo manchar seu nome. Até os dias da cidade de Sodoma, resolveu mudar a soma, casando homem com homem. A cada dia multiplica a iniquidade, sinceramente sumindo deixa a peça ativo. Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva. A cada dia multiplica a iniquidade, sinceramente sumindo deixa a peça ativo. Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva. Oh glória, e aqui vai o meu apaz, o Senhor para nosso irmão Júnior, guitarrista de Vila Maia. Oh glória. A cada dia multiplica a iniquidade, sinceramente sumindo deixa a peça ativo. Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva. A cada dia multiplica a iniquidade, sinceramente sumindo deixa a peça ativo. Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro Não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva Quando o Senhor criou o céu e a terra Ele criou também o reino animal De cada espécie que existia neste mundo Para que fosse fecundo, o Senhor fez o casal Somente o homem que vivia sozinho Sem amor e sem carinho, sendo formado pó Mas o Senhor resolveu mudar o tom Dizendo que não é bom que o homem viva só No próprio homem ele tirou uma costela E fez uma mulher tão bela e foi uma maravilha E eu de novo crescer e multiplicar E o homem torneu-se pai e houve a primeira família Mas o diabo que é o inimigo de Deus Pode fazer os planos seu, querendo manchar seu nome Até os dias da cidade de Sodoma Resolveu mudar a soma, casando homem com homem A cada dia multiplica a iniquidade Sinceramente isso me deixa pensativo Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro Não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva A cada dia multiplica a iniquidade Sinceramente isso me deixa pensativo Se Deus tivesse feito homem pra casar com outro Não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva Pensando bem, a cada dia multiplica a iniquidade Mas o diabo já perdeu Quem ganhou foi Jeová Oh glória Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Eu estou vivendo uma vida muito boa Eu aceitei a Jesus de Nazaré Estou garantido para ir morar no céu Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Você meu amigo, me preste atenção Jesus é o caminho e ele tem libertação Sou ele, pode cuidar de você Entrego agora teu caminho ao Senhor Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Eu canto pra Deus em todo lugar Ele me escolheu para o seu louvor Eu canto pra velho e canto pra novo Eu sou um poeta, porém popular Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Eu canto pra Deus em todo lugar Eu canto pra Deus em todo lugar Ele me escolheu para o seu louvor Eu canto pra velho e canto pra novo Eu sou um poeta, porém popular Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Oh vida boa, oh vida boa Essa vida boa que ninguém enjoa Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Me zoando pelo ar Os passarinhos são maestros da floresta Que cantam fazendo festa pra natureza cortar Mas eu aviso o passarinho inocente E aí tem muita gente querendo te assassinar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Me zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Me zoando pelo ar As nossas almas em vez de ser protegidas Estão sendo perseguidas por quem gosta de matar As que são presas na gaiola da maldade Sonha com a liberdade e o direito de cantar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Me zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Tem muita gente bem armada e preparada Querendo fazer deição por quem gosta de voar É uma prática da criatura maldosa Em buscar pela floresta Querendo uma traição Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu peço o jovem da maldosa Eu peço o jovem de viver de gaiola Abraço as patiolas Com a liberdade Quero cobrar o empenho do imbana A floresta não reclama Por quem não sabe falar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Vamos de afim a tudo que é baladeira Espincada, só cadeira Vai ter que se aposentar Da Arapuco, a Badop e a Sabrão Pedimos a extinção E aí de quem nos contar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Conheço todos os passos da nossa terra O que lhe cabal não erra Na hora de me liscar A passarada é quando cobre com seu ninho Corra a cama com espinho Sem medo de se curar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Tem um bebê que ele é muito abençoado Que sorte o seu nosso rio Quando aguenta pra chegar João de Barro é o maior arquiteto Clarão é o nosso aberto Mas sabe profetizar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar O sol confeta o Sabiá Com a pimenta Coruja é a goreta O céu canta de arrepiar O papagaio tem a pênis mediado Tem a língua enrolada Mas livremente falar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu louvo a essa criatura voadora Porque não sou uma feidoura Vivo e na terra voar Sou casadã no afundo Que tem cimento Porque todo o seu vivente Precisa se alimentar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Boa Sabiá, do galho da laranjeira Com a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Com a pedra da baladeira Eu estou em constante oração Quero falar um pouquinho com Jesus E ele é a minha salvação E ele é a minha gratidão E eu preciso de avivamento E cada dia eu quero estar com ele Sua presença é muito contagiante O seu amor é muito maravilhoso O fogo se acende O fogo se acende E através da oração Você é vencedor Tu já venceste o inimigo Mas só diga glória E ele vai te exaltar E ele vai te exaltar Ninguém vai te impedir E quando Deus quer operar Mas só diga glória Mas só diga glória E ele vai te exaltar Ninguém vai te exaltar Ninguém vai te impedir E quando Deus quer operar Fico sentindo algo maravilhoso Só basta nós Só basta nós começar a glorificar E essa igreja Já logo vai abalar Com o poder de Jeová O fogo se acende E através da oração Você é vencedor Tu já venceste o inimigo Mas só diga glória E ele vai te exaltar Ninguém vai te impedir E quando Deus quer operar Mas só diga glória E ele vai te exaltar Ninguém vai te impedir E quando Deus quer operar Estou cantando em todo meu coração Porque Jesus ele é minha riqueza E com Jesus nada vai me atrapalhar Porque Jesus ele é meu general Posso falar com ele em todo momento Porque Jesus ele é minha riqueza O fogo se acende E através da oração Você é vencedor Tu já venceste o inimigo Mas só diga glória E ele vai te exaltar Ninguém vai te impedir E quando Deus quer operar Mas só diga glória Mas só diga glória E ele vai te exaltar Ninguém vai te impedir E quando Deus quer operar Música 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 Tenho recebido ofensas de pessoa que não pensa nem conhece o Eba Amado Mas eu amo a lei divina e eu sei que ela ensina um a outro a perdoar Eu estou aqui agora esperando qualquer hora o meu mestre aparecer Na tão próxima sua vinda numa nuvem muito linda Jesus Cristo vai descer Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim Eles casam pro meu lado pra fazer tudo por mim Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim Eles casam pro meu lado pra fazer tudo por mim Vivo pra fazer o bem embora que contraguem com o mal do coração Leio a Bíblia e depois digo que Jesus é meu amigo em qualquer ocasião Quem de mim pode arrancou eu confio no amor que Cristo me prometeu Somente ele é juiz tenho pena de quem disse que é melhor do que eu Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim Isso é meu advogado e o seu reino não tem fim Eles casam pro meu lado pra fazer tudo por mim Você que na minha estrada que é bem iluminada pela luz da espera Sou amigo do direito e ninguém acha do meu peito sinal nenhum de vingança Quem tenta me destruir este é sujeito a cair num abismo esperado Quando eu estiver sofrendo estou rindo e dizendo que Cristo é meu advogado Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim Quem diz que eu nada sou é porque nunca lembrou de ouvir a minha voz Peço adeus hoje em dia que o filho de Maria lá no céu roga por nós Somente o amor constrói a desunião destrói onde não existe lei Creio que somos iguais ninguém menos ninguém mais só Jesus é nosso rei Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim Transcrição e Legendas Pedro Negri